Música Olá, Lumanos e Monstros, aqui quem fala é o Gabriel Nesse vídeo nós vamos estar jogando mais um vídeo de tambogai Não, a gente não vai estar jogando um vídeo, a gente vai estar A tambogai, então bora Jungle Row então, bora Ele já está começando a pegar bem as burras, né Sabe como é que é, né Pivoto Rush, é o mapa do pivoto Pivoto Rush, pivoto Rush Bora então, né, ótima trilha sonora Ui, é tudo caindo, tudo caindo, ninguém caiu Mas tá Ui, caiu ali ó, sabe o que eu falei Todo mundo vai perder, todo mundo vai ganhar Agora todo mundo vai perder, ficou melhor Ok Esse poder louco É rico É rico, poder, irmã Tudo que você fala não acontece, mas tudo que você fala que não vai acontecer acontece Bem, esse poder até tem nome, se chama azar Esse aqui é legal Eu curto isso daqui vai Nossa, quase que eu pego a burra Quase nada Foi por muito, muito mesmo Nem foi por muito pouco Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Mas é que eu sou bom Eu manjo, eu manjo, eu manjo Eu manjo, né, Gabriel Viu, eu não falei que eu manjo Ah, Jesus Ok Pula Pula que pula Filho da pula Vamos, vamos, vamos Ah, meu Deus Ok, agora é tilefall 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 Uau Esse daqui eu gosto bastante Acho bem legal Muito legal Ok, então já vamos aqui, né Ô, mano Já dá aquele pulinho Vocês perceberam Que quem mostra o cabelo Quem faz você ganhar Perde, entendeu Isso aqui é ruim, né Ui Conseguimos, conseguimos Conseguimos Essa aqui do cara da frente Tô mal boa Tipo, essa Essa aqui eu tô Só que preto O colete tá preto Calma, isso é tão bom Tô bitão bom pra bambu Vamos lá, então Peripipu Tá, deu cara Que por algum motivo Ficou lá pra trás Esse cara se chama Gabriel Nossa, velho Que torta Tá de plano a frente Aqui atrás, velho Ah, perdi, perdi Não tem como Só porque eu vou gravar vídeo O meu nível O meu nível no jogo Abaixa pra 8 mil É menos de 8 mil Ai, meu Deus Vamos agora nos Super Slides Esse daqui eu acho legal, hein Tinha uma burla Que eu vi aqui Só que agora eu esqueci Como que faz ela Quer dizer Não que eu esqueci Eu até sei Só que Já Já foi agora Esse mapa tem muita burla Tá, tem umas 5 5 na verdade Mas já conta com bastante Essa burla eu nem tento pegar Porque eu sei que eu sou ruim nela Não consigo Opa Opa Eu parei pra retomar a gravação, velho Que óbvio Mas tá, dá pra ganhar Dá pra ganhar O pessoal não tá tão na frente Se não Vai Ai Vai Ai 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 Meu Deus Não, não, não Morre não, morre não Não Ai Ai Deus amado Tem glória de mim Ai Que droga Ok Agora nós vamos para a última Acho que é a última É Space Race A última do vídeo também, né Porque Tô cansada Porque eu tive que recuperar tudo, né Fiquei jogando uma sozinha Mas que É Sem gravar, né Pra poder Tipo Não ficar um milhão de Peraí Pra não ficar um milhão de partida Pra vocês E daí eu fiquei muito tempo Tentando Porque por algum motivo Só quando eu quero fazer algo sério Quando eu não tô brincando O jogo conspira pra cair um Tipo Um jogador chinês Cês sabem, né Que o jogador chinês É outra partilheira Opa Não Não Oh, já tem um cara lá Oeste Hã Por algum tempo eu achei que Tinha acabado a partida Que um cara chegou lá Porque bugou Amulet Tá Tá, tá, tá Dane Ok Bem, esse foi o vídeo Espero que tenha gostado Se gostou Deixe seu like E se inscreva Porque tá difícil Eu não saio de 148 inscritos Acho que é 148 Mas não sai desse número Tá louco Dois anos que eu não recebo inscritos Mas bem Se gostou Deixe seu like E tchau 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 Tchau